Qual que é o nosso plano pra hoje? Caralho, cara! As ruas mais difíceis possíveis. A gente tem dinheiro? Por que a gente só tem 30 reais? Blip, blip, blip. Eita, deu o bebeu na nave. Por que a gente só tem 30 reais? Ui. Tem uma late game store aqui. Eu sei. O que é isso? O que tem na late game? Tu quer leite, Gustavo? Tem uma late game store ali, ó. Quatro dias a gente tem. Perdido? Não, a gente ganhou, pô. Cadê a sopa? Só tem uma sopa. É, só passar de... Apertar bem. É. É que não tem a page pra mim. Ah... Mas pra mim tá um bugato também. Botem suas cores, porque senão eu desacostumo. Eu sou bem burro. O João não tá de stickman. Qual look? Nós vó. Nós vó não, que a gente vai. Eu sou grosso. Dani, você ouviu o que ele falou? Mano, tira a virilha da cara do João. É, isso é feio. Tá muito fedido aqui. João, vai colocar tua fantasia agora. Belin, Belin, Belin. É, pro Randy? Vamos pro Randy? Vamos, vamos. Vai colocar tua fantasia agora. Pode ser, pode ser. Só bota a nós numa lua, pelo amor de Deus. Cadê os emotes? Os emotes, os meus emotes são minhas. Pai daspas. É. Eu sei, mas eu não tenho mais os buzica. Não? Só passa aí. Vai em AOL ali e vê se não tem três páginas. É, no All tá. Nossa, que cara burro, Dani. É difícil. Eu vou colocar sua roupa. Nós temos emotes. Branca? Meu Deus. É, eu uso um stick branco. Por quê, porra? Calma. Porque você andava com uma caveira que era preta e branca. Agora você usa um stick preto e branco. Paramba, você é um gênio, mano. Aí, ó. Você tá preto e zéu, porra, cara. Deixa eu ver. Ó, ó. Toma, toma. Belin, Belin, Belin. Ele se prepara. Ele vai cruzar. Ele chuta. Igual de Belin. Curtiu, Dani? O que é o dono host? Me preparando pra cruzar a falta aqui, ó. Rafa, não é? Ó, sou eu. Relaxa. Relaxa que eu aperto. Toma. Isso aqui eu quero... Ihuuu. Quero matar. Você comprou pá pra gente, João? Barulho. Cheque. Não tem de um desconto hoje, família. Noni. Não tem uma unidade de desconto. Eu quero a cor da minha lanterna. Nossa, o cara não sai. O cara é... O cara é viciado em terminal, mano. Minha lanterna tá roxa ainda. É, nice. E eu ainda não sei o que é isso que a gente tem. Não serve a minha lanterna. Deve ser sair da porra do terminal, cara? Nossa. Dani, tem que botar a cor da lanterna. Tem que botar a cor da lanterna. A minha tá certa. A minha tá nananjo. Tem aqui, Malandro. Tem aqui, ó. Tem aqui. Aí. Eu tava de nananjo. Bora, Malandro. Agora sim. Bora, Malandro. Que louco é? Que louco é? Que louco é? Nossa. Cheia. Como é que você pegou uma pá? Eu? Ah. Que inteligente. Você viu, João? Que inteligente. Hoje a gente não comprou... É... É a escada pra gente tentar usar uma vez? Na verdade. Alguém comprou aquela porra, aquele peeper lá, mano. Que peeper? O que é peeper? Aquela é aquelas câmeras lá, mano. Não foi ninguém que comprou aquilo. Achei que tinha sido você. Ela brotou lá. Eu achei que tinha sido você, inclusive. Não. Tipi, 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 tchapa, 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 tchapa. Não, esse barulho de bigorna. Ele encantando o machado dele, ele me pega. Minecraft Bees! Olha, Dani. Olha minha mão, ai. Olha minha mão, ai. Ela peitou, você viu? Olha, eu quero uma pá. Ai, ai. Você já tá com uma pá? Ah, não. Dani tá de pá. Ué? O que aconteceu? Ah, burro do caralho. Não, mas agora dá pra pegar. É, eu tirei o monte da máscara. Mas não fica na mão. Fica com a mão, né? Não, não tô na mão, não. Ele ficou reclamando a minha orelha e eu tirei. Nossa, eu peguei uma caixão de estradeira. Eu tô sem espaço no inventory. Aqui já acabou. A gente já explorou tudo? Não, tem. Deve ter mesmo pra baixo aqui. Aqui, ó. Tem mais lugar pra baixo. Eu não vou chegar mais nada. Eu vou pra nave, mano. Vai, eu fico aqui. Vamos aqui. Vamos aqui, Gu. Então eu, você, você e eu. É nóis por nós. É nóis junto, queridos. Será que alguém já foi aqui? Eu tô vendo pegar. Eu fui, mas eu voltei. Tem um TP aqui, ó. Tem um TP. Ah, eu brilho no escuro, né? Filha da puta. Desgraça. Eu vou entrar no TP. Eu vou também. Me arrependi. João. João? João? Nossa, por que que eu fui entrar no TP? Não tinha muito porquê, né? O Dani já voltou. Por que que eu fui fazer uma maldade dessas comigo? Também. Ah, e eu vi um... Um papagaio? Quem que... Nossa, mas... Que isso? Por que que tem um papagaio aqui? Ah, um zumbi! Ai, meu Deus. Tô cheio de item do Mine. Cara, onde é que eu tô? O que é esse lugar? Meu Deus, mano. João? Ah, é malandro de verdade. Oi, malandro. É pra lá a entrada? Ah, mano. Mano, pra cá tinha coisa que eu não escolhi. Tem muita coisa pra cá. Eu não tinha visto. Vamos, vamos. Calma, deixa eu jogar meus itens, que eu tô semem cheio. Quem que é? Dani, eu tô semem cheio. Oxê. Uau! Blilu, blilu! Chip, chip, chapa, chapa, dubiru, bira, 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 biru, ru, ru. Nada. Absolutamente nada. Ai. Kowalski! Apresente-se para o serviço! Dani, acho que me engana. Acho que eu sou um idiota. Quer dizer, eu sou um idiota. Quem que tá aqui? Malandro. Pra cá, acho que eu já tinha vindo meus pezinhos. Ah, eu espalhei aqui. Eu vim aqui. Nice. Nice. Ô, minha lanterna azul, ela alumina pouquississíssimo. Ela é uma cor fria, né, malandro? Ela pega legal. Ah, é que igual o coração da Raquel. É, verdade. Aqui tá fechado. Aqui... Ué. Ah. O Dani, acho que me engana, gente. Eu não me engano mais, Daniel. Mas eu também não vou arriscar chegar muito perto. Hum. Ali, a gente vê que eu fechei a porta. Eu acho que exploramos tudo, mano. Eu quero ir embora. Antes começa a ficar escuro, né? Começa a aparecer bicho. Vamos aproveitar. Nossa, aqui eu fico cheio. Nossa. A bigorna ou o outro que vale mais? A bigorna vale um dinheirão. Ó, o Dani pega a bigorna. Eu quero que o João se foda. Onde que volta aqui? Aqui. Ué, tem duas mães entrando. Onde que eu tô? Jornal. Quem pegou o Golden Planet? Eu. Não sei quem, mas alguém pegou. Alguém pegou algo. Alguém pegou algo. Tem como ler esses jornais, malandro? Acho que no terminal tem. Nossa, zero vontade de falar a verdade. É, então é irmão longão também. É irmão long, né? Tem uns bagulho de espécie. Também tem outro bicho. Nossa, é lá que o João aprende as coisas. Ai. Chip, chip, chapa, chapa. Do birubi, do birubi. Do birubi, do birubi. Do birubi, do birubi. Do birubi, do birubi. A gente vai voltar lá ou vamos... Vamos ficar com o que a gente tem? Nossa, a gente é... Ele é rico e milionário, mano. Deixa eu ver quanto de grana nós temos. 1.600. Eu trouxe a bigorna lá só. Eu trouxe a bigorna. O Dani trouxe a bigorna, eu acho. Não? Não é o Dani que tava aqui. Eu ficou lá. Não, o Dani tava aqui. Churupita. Olha lá, tá voltando, ó. Pelé dos games. Ele tá trazendo uma iluminação ali, ó. Música calma, né? Gostosa. Olha. Tá ouvindo essa música? Verdade. Cadê o Gu? Não, na verdade. Cadê o Gu? Quanto que custa uma letter? 60 contas. Eu vou comprar uma. Compre, então. Confirme. Ela vai chegar agora? Ou chega só na próxima vez, né? Ela chega agora. Mentira. Cadê? Cadê? Chip, chip, chapa, chapa. Cadê? Você tinha que abrir a boca, né? Caralho. Aí, chegou. Vamos no chão, vamos no chão. Eles tão aqui fora. Comprar alguma coisa. Cuidado aí, fã. Família? Família? Tem um... Cala a boca! Ele é fake. Fake. Mas não? Não. Anália? Eu ficava perdido, mano. A gente tava muito perdido, cara. Puta, puta, caralho. Ai! Não, não, idiotas. Nossa senhora. Não, não. Eles não são, idiota. Não, não. Cara, eu fui pegar a porra da escada que a gente não... Nossa, não acredito. Ai, caralho. O que você chama na porra da nave é? Gente, uma capivara aqui dentro! Fechava a porta! Aê, com ela aqui dentro! Eu fui buscar a escada! Nossa, não tem dinheiro pra outra? Eu quero muito... Extension ladder. Nossa, mas eu não vou ter lanterna. Mano, eu me escondi aqui no canto. Eu quero uma lanterna. Nossa, que susto, Gustavo. Ai, seu capivara pegou ele na minha frente, mano. Eu quero uma lanterna. Por que? Tem uma lanterna aqui, ó. Eu quero uma lanterna. A gente tem 20 reais. Não dá pra comprar nenhuma ruim? Mano, o Gu tem uma lanterna e tem mais uma com o Rafa. Tá ótimo. Não, eu morri também. Mantei uma no chão aqui, ó. Quem pegou? Eu não. Eu comprei uma ruim pra mim. Tá ótimo. Eu adoro. Eu também não. Eu tô de boa. Gente, a gente vai em um lugar que vai estar com tempestade, mano. Na moral. É, a gente tem que ir nesse lugar. A moral dá de falar por que se eles montaram a mão. Não é exatamente. Ah, é que não. Vamos esperar o Rafael. Fui pegar a minha... É, é. Você não acha que a gente tá errado, Gustavo? A gente tava perdido na certa, João. Eu tava aqui com o Malandro há muito tempo. Fala pra ele, Malandro. Eu chego, eu chego. O Gustavo chega... O Gustavo chegou gritando aqui. A gente não estiu completo. Cadê a filha da putz? Achei. Nossa. Pegar a escada. Quem morreu? Quem morreu? É tempestade? Tá com água no chão? Não, não, não. É... É tempestade. Nossa. Vamos tirar a alagada. Ah, então não vai alagar. Só vai... É que não tem nada. Entendi. A gente matou o João. Vai cair raios perigosos. Si, 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 simos. Pegaram o João? Tem chance de ter caído um raio na cabeça do João. Ele tava segurando o item? Eu tô aqui. Não, ela tá aqui na frente. Curubu. Ah, não. Egito. Ah, meu Deus é foda. Me mordê-lo. Meu Deus é foda. Mordê-lo. Sem lâmpada aqui, ô. Mordê-lo meu pirulito. Achei um brinquedo. Eu tô querendo botar a lâmpada branca. Brinquedo. Brinquedo. Eu não enxergo nada. Eu não enxergo nada. Nossa, essa lantana é pífia. Essa lantana é muito ruim. Tipi, tipi, tipi. Tipi, tipi, tipi. Tem uma prisão perigosíssima aqui. Eu tô. Não tem nada aqui? Por brincadeira que aqui não tem nada. TP. Eu não tenho um item nessa prisão de merda. Nossa, Gustavo. O item tá lá na porta. Ah, eu tô com um item. Tem torreta? Não, tem um TP só. Eu tô escutando. Ah, é TP. É TP, é TP. Tem um item lá na porta, mas é um brinquedo. A gente fica fazendo mó barulho chato. Ah, eu não vou dropar meu pirulito não, que ele morde. Agora que eu lembrei. Brinquedo é um pouquinho. Morte aquilo. Cadê o Dani? É um brinquedo demais. Olha lá o brinquedo. Brinquedo aqui, Rafa. Aqui. Vamos. Ah, ninguém foi, eu acho. Ué, tá cheio de passo. Não, fui eu. É que eu entrei e saí. Ah, então vamos. Se você sobe, eu voltei. Ah, porque era... Ah, Gustavo, minha pica! Ai! Eu tava batendo ela. Não. Aqui tem... Eu não quero fazer parkour, Gustavo. Nesse mapa eu não gosto de parkour. Nossa, Gustavo, minha lateral é porca. Quer que eu ilumine também? Aqui é grande, Gustavo. Aqui é uma catacumba. Catacumba. Cuidado. Pode ter torres, peregosíssimas. Aqui não tem nada, Rafa. Isso. Ah, não. Era uma iluminação. Tem uma vent, ele tem que tomar picado. Tem outra vent. Não tá tendo bicho mais? Qual que é o level desse mapa aqui? Então, eu não sei que dificuldade tá esse mapa. Eu não sei se tá básico. Esqueci de ver. Eu não vi também. Ai. Piripipipi, piripipi. Ué, tá aqui que tinha uma outra porta? É que tem que pular, man. É do outro lado da ponte. Ah, não. Vai. Será que a gente quer? Será que a gente quer? Eu tô com a minha pica, man. Se quiser, eu dou uma olhada aqui. Opa. Meu nome é. Alô? Alô? João? Oi. Oi. Você chegou aqui. TPC. Ah. Um estrangeiro. Olha, tem um Creeper aqui, ó. Tem um Creeper. Peguei. Cuidado com o Creeper. Meu Deus, corre. Gustavo, troca comigo. Eu tô perdidaço, mano. Troca comigo, meu velho, é pelo seu Creeper. Pode ser. Nossa. Nossa, eu fiquei... É. Eu não quero fazer parkour com a ovelha nem a pausa. Fiquei pra lá de Bagdad. Você é melhor de parkour que eu. Vai com a ovelha. Ah, ah. Nossa, mas eu não enxergo. Nossa, essa lanterna, ela é podre. Inventórios full. Você tem espaço, Gu? Melhor a gente voltar. Mano, eu vou jogar fora essa lanterna. Nossa. Nossa. Gustavo, me dá um item bêbado, então. Me dá um item bêbado, senão você vai. Pode me dar. Será que é bom a gente voltar, gente? Nossa senhora. Eu larguei minha lanterna, eu não preciso. Ela é podre, ela é horrível. Eu me arrependi. Ela é horrível. Gente, eu não... Nossa. João, como que você chegou aqui mesmo? TP, né? TP. Não tem como eu voltar sem fazer parkour? Que barulho fez? Que barulho? Isso tem um estalinha, parece um... Tem outro TP pra cá. Vocês querem pegar? Quero. Eu não quero fazer o parkour. Mas dá pra voltar pelo parkour ali, ó. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Meu pirulito. De maneira alguma. De maneira alguma. Seja o que Deus quiser. Puta que pariu. Eu esqueci que eu tô sem... Onde que eu tô? Outro... É, pode ser. Pode ser. Uma hora a gente sai. Alô, eu tô ouvindo um cano. Gustavo? Gustavo? Socorro! Vai, eu de verdade. Filha da puta! Gustavo, eu não escolho. Eu não enxergo nada. E não escuto também. Isso que eu ia tentar falar. Gustavo, deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Pelo amor de Deus. Calma. Você levou alguma coisa? Algum... Não sei. Pode levar. Por que que eu não enxergo? Nossa. Peguei uma chave. Como que a gente sai desse lugar? Agora tá enxergando. Pra cá? É que lá nós desce, né? Eu tava ouvindo um cano caindo quando eu cheguei aqui no TP. Descutei também. Descutei. Deixa eu ver pra cá. Isso tem cara de malandro jogando cano no chão. Será que não era a prisão que a gente tava, Gol? Tá, tudo... Eu não sei. Eu tô confuso. Já me perdi, mãe. Eu já tô perdido. Eu já aceitei que eu tô perdido. A minha lanterna tá quase acabando. Eu joguei minha lanterna fora. Não, tudo bem. A gente vai na cara e na coragem. Se a gente não esquecer. Ai, Gustavo. Olha, tem a cabeça aqui, ó. Pupkin. Ela vale quanto? 56? Deixa eu ver o que vale menos aqui. Ah, eu tenho inventário full. Deixa eu ver o que vale menos aqui. Eu posso deixar a chave. Se for o caso. Cara, eu vou deixar um item bêbado aqui e vou levar aquilo que não é bêbado. Ai, o pirulito me morde, Gustavo. Cara, deixa a chave, deixa a chave. Vamos com isso que a gente... Gustavo, eu vou cagar! Eu tô com ele na cabeça! Hã? Eu não ia, eu tô... Gustavo! Eu tô com item na cabeça! Você tá, você tá... Eu também não! Gustavo, eu vou descer. Pode descer. Eu tô achando que a gente tá pra cima. Eu tô perdido pra caralho, velho. Gustavo, eu acho que a gente fez um péssimo trabalho pegando aquele TP, pela verdade. Eu também acho. O que que tem onde... Nossa, que mapa grande. E eu não enxergo. Ai, fudeu pra nós. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Nossa Senhora. Será que um amigo nosso não pode vir resgatar, não? Eu acho que vai ser pior ainda. É entrar aqui na dungeon e eu vou falar, é pra cá! Eu vou falar, é mentira! Peraí, peraí, Rafa. Vem aqui, vem aqui. Eu tenho espaço pra pegar um item, mas eu não... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Calma, deixa eu pegar a ovelha, vai. Eu vou ficar bêbado e com a filha da putz. Gustavo? Gustavo? Rafa? Gustavo? Acabou a lanterna, Rafa. Gustavo, é o Jester. É pra cá, saída, Gustavo! É? Não. Correu, foi eu! Não, é pra cá! Quer que tomei, Gustavo? Ai, filho da puta! Não, a gente voltou, men! A gente voltou, não! É pra lá mesmo! Mentira! Mas, Gustavo, acho que não tem saída! Por que a gente chegou aqui? Cadê o CP que a gente veio? Gustavo? Gustavo? Não! Que agulhinha, filha da puta! Chamei, chamei! Caramba, meu! Caramba, esse bicho! Ai! Bota pra voltar aí, que acabou pra nós! A gente foi parar num lugar sem saída, mano! Meio... Cara, eu não achei, mano! O problema é que minha lanterna tava acabando, velho! Eu não tava chegando mais nada aqui na minha frente! Nossa, pior que eu tinha bastante item, mano! Mano, mas eu tô muito fácil tô chegando aí! Ah, eu não achei não! Ah, mano, mas a gente foi... Tava vendo os monstros! Spawnou o monstro muito depois, cara! Demorou muito pra spawnar! É que a gente tá indo mais rápido pras dungeons! A gente demorava pra caramba! Aí os bichos só começam a aparecer depois! Agora que tá com o bicho! Mano, era muito bom! Dá pra botar, dá pra botar mod, a gente deixa mais difícil! E eu sou a favor, né, inclusive! Moleque, eu tava rachando o bicho sozinho! Eu tava rachando o bicho sozinho! Porque eu tava vendo a tela dos dois! E eles fugindo, alucinados de monstros! Eu tenho que vir pra tela do John e ele tá fazendo... Tomando o cu, cara! Tá ligado aquela minhoquinha com a mãozinha fazendo? Que elas não conseguem passar! Essa aqui? Eu vou gostar! Eu vou gostar do John e ele tá aqui! Gente! Desgraçado, cara! Morou! A lanterna primeira não vale a pena comprar, não, mano! Ela não ilumina nada! Tá querendo voltar pra cor branca de lanterna, já! Pô, eu também! Azul é muito ruim, velho! Qualquer outra cor de lanterna branca é muito ruim, cara! Eu acho que eu vou voltar pra... A gente tem 2.500 na nave! Mano, a gente é rico milionário! Eu tô guardando o item... O negócio de guardar item compensa demais! Mano, é muito quebrado! Tá maluco! Hackintol! O que é um Hackintol? Mais ou menos, é que a gente não tem equipamento nenhum! É! Equipamento... É, exato! Tá faltando! Mesmo mapa? Não tem nada nesse mapa aqui, ô, malandrão? Alguém tem lanterna? Quem tem lanterna? Não! Não tem! É, vamos na cara e na coragem! Malandrão é meu duro! Ah, o mapa da neve é mais claro! Tem fogueira! É safe! Ah, muito claro! É, tem que ver se lá dentro é Egito! Gente, eu tenho que pegar uma pintura! Quem pegar a pintura, joga na frente da nave! Obrigado! Tá com o meu pinto? É! Pinto com o seu pinto, João! Empresta! Nossa! Ah, aqui é a entrada! Eu vou entrar primeiro! Toma, cachorra! Toma, cachorra! Toma! Uma bola! Magic 7 Ball! Quem que foi pra cá? Quem que é o idiota que tá aqui, Dani? Vou com você, ô idiota! Ah! Eu vou com os guris aqui, man! Ah, já de pliques! Tá azul! O que é isso aqui também? Ih! Bateria esquisita! Tá azul ali, né? Peguei tudo! Peguei tudo! Nossa! Não acaba! Pode vir, Dani! Para, para, banana! Acabou! Acabou, Dani! Você vai pegar esse TP aqui, hein, Dani? É, não, mas é porque eu não dei nada do dono da porta! Ah, aqui eu não dei nada! Tá só com o meu! O Dani é dos meus! Ué! Ué! Alguém já veio aqui! O porra do rapaz! Oi! Oi, gente! Me juntei a você! Eu tô cheio! Eu tô inventário full! O que que tem aqui? Inventário full! Inventário full! Tá, o meu! Para! Para! Eu, pai! Oi, Dani! Ah! Tem uma mamada? Cara, eu vou jogar meus itens lá fora! Para a gente não ter perigo de ter bicho na entrada, mano! Porque esse mapa aqui é diferente do Egito! Às vezes esbuga! Eu vou com a minha... 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 É pequeno esse mapa! A gente tá tudo pertinho! Poxa! Ai, eu que você ficou ouvindo, por favor! Nossa, cara! Por que que você me trata assim? Que isso? Caiu! Ah, o Dani caiu! Nossa, pera que eu ia falar pra ele! Nossa, pera que eu ia falar pra ele! Quase que eu... Ele foi direto, cara! Quase que eu... Quase que eu também fui! Que que tem aqui? Eu quero a pente em mim, dá, malandro! Nossa, o cara não... Não lembra de mim! Ai, me morderam! Tá mutado, malandro! Tô não! Ué! Ai, me mordei! Cai! Ué! Que que eu tinha aqui? Era um pé! Ah, outra prisão! Exatamente secreta essa daqui! Ah, eu queria ter umas alavanca na parede pra abrir uma porta secreta! Eu ia achar muito pica! Não tem nada! Ô, foda desse pente em que ele ocupa muito espaço, né? Eu não enxergo! Ô, ô, ô! Aqui! Nossa, tô com outra aqui, mano! Caralho! Nossa, eu não posso mais dropar essa pintura! Vamos cá, sai daqui! Cara, tô pensando em voltar pra Nápia com a minha pintura, hein, mano! Eu tô ferido! Eu tô machucado! A gente veio daqui? Eu não lembro de ter vindo daqui! Não! Ah! A gente veio de que lado? Daqui, né? Nossa senhora! É que não... Oi? Gente! Eu me perdi! Gente, eu me perdi! A gente veio daqui? Eu não sei onde eu tô! Eu desci essa escada? Acho que aqui eu lembro! Eu lembro? Eu tô aqui, meu Deus! O que é isso aqui na parede? Nossa! Que situaçãozinha tensa que eu me encontro! Ué? Não é pra cá? Meu Deus! Onde é que eu tô? Esse lugar é novo! Ou não? Fala que aqui é a entrada! Pelo amor de Deus! Eu vim daqui! É meu próprio pé esse! Não, calma! Ué! Ah, cara! Eu me perdi! Eu tô com a minha pintura que eu preciso! Eu não consigo sair! Pirim, pirim, piriririm! Pirim, piririm, piririm! Não, não, não! Fala pra mim que não é o que eu acho que é! Não, 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 não! O que pegou esse terminal aí? Não deu não? Onde que é essa saída, meu Deus? Que é onde a gente pegou o anel, não foi? Acho que foi, vamos voltar! Embora eu voltar! Fudeu. Fudeu. É aqui, vamos sair. Sai, sai, sai. Morri. Ai, meu Deus. Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é saída, não. Ai, caralho! Onde que a gente vai? A saída é pra lá, é de volta pra lá, bem, a gente não pulou pra sair. Que pisão é esse? Ele tá com uma arma bem armada ali. Ele tá ali, men. Ele tá ali. Tomei o tiro. Tomei o tiro. Tomei o tiro. Tomei o tiro. Eu acho que tem um aqui embaixo. Tem outro. Mano, a gente vai ter que voltar pra... Caralho, cadê? O outro tá ali ainda? Tá ali, malandro? Tô com 20 de vidro. Não, acho que não. Vai, corre, corre, corre. Não, tem que seguir reto. É reto, é reto, é reto, é reto, é reto. Reto? Reto. Só que ele tá aqui, ele tá aqui. Vai, filha da puta! Nossa, tem mais. Tem outro aqui. Nossa. É pra lá, não é não? Será? Tomei o tiro. Uh! Ah, vai se fuder, cara! Não dá pra enxergar nada nesse caralho! Não! Caralho, nosso dinheiro! Mano, não dá pra enxergar nada nesse caralho! Será que nosso dinheiro não fica? Não dá pra enxergar nada, velho, nesse papo, mano. Será que nosso dinheiro ficou? Mentira. Eu acho que deu. Eu acho que deu. A gente tentou mandar a nave embora. Acho que vamos morrer. Parece que os itens iam embora. Mas acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena. Ah, o Scrap lost. Ah, mano. Não. 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 Ficou... Ficou o Joaquim aqui, mano. Ficou só os itens bugados. Ai. Nossa. Vou pegar seis dias. Vou pegar. Dá, dá. A gente tinha dois mil... Dá, dá, dá. Muito. Dá, dá pra pegar. Dá pra pegar. A gente pode ficar aqui, mano. Aqui é uma lua boa. Aqui é uma lua boa. É ótima, eu adorei. É uma bosta. Acabou nossa vida. Ou é que a gente foi sem lanterna, mano. A gente tem que começar a deixar um dinheiro reserva pra quando morre. É que ela dá muito item. O problema é que se perde muito fácil porque é muito escuro, cara. Exato. É, e sem lanterna não dá, pô. Dá, dá pra gente... É mesmo. Eu botei minha máscara do Nautilus. Toma. Ah, eu... Toma, toma. Chegou no momento que estavam os quatro vivos. Eu pensei que agora eles têm que ir embora. Tem muita coisa, muita coisa aí. E o gigante da floresta é spawnado. E vocês na chave saída. É que a gente não sabia voltar, mano. Exato. Nossa, perdemos horrores. É que eu acho que vocês... Mano, aquela hora que vocês pularam a ponte, vocês não tinham que entrar naquela porta. Era pra você entrar na esquerda. O que eu tenho que pegar? Um villager! Aí eu me perdi. Depois, quando eu pulei de volta, eu já não sabia mais o resultado. A gente devia ter... É. A gente tem sempre um pelo menos voltar mais cedo, mano. Tem que torcer pra ter item, né? Porque às vezes não tem. Eu devia ter voltado. Eu devia ter voltado. Ah, não. É Egito. Egito! De novo Egito, cara. Ó, já tem um item aqui. Ó, já tem um item aqui, ó. Já me perdi, já. Já não sei onde eu tô. Tem parte trancada, né, Egito? Eu não achei nenhuma, eu acho. Caralho, não tô enxergando nada, mano. Jogar sem lanterna é uma pica mesmo. Eu acho que o meu jogo é muito escuro. Vou dar uma aumentadinha no meu jogo. Só de... Ah, tá menos do que o recomendado, ó lá. Vamos ver se agora... Ah, agora fica um pouquinho menos ruim, mano. Continua uma merda. Nossa Senhora, eu não enxergo nem onde tem prisão, onde não tem. Nossa. Vai ter uma unidade de item. Nós precisa de 600 conto, uma vaca. Eu já vim pra cá, já? Então é daqui que volta. Não. Pra cá que volta mesmo. Nossa, eu não enxergo nada. Pra lá eu... Eu começo? É. Ah, eu tô com a minha vaca. Eu vou ter um brinquedo, uma luminária. Eu vou vim pra cá. Que que é isso? Um barril. Será que eles olharam direita a prisão aqui? Não custa, tá ligado? Não custa, é de graça. É completamente de graça. Um banco. Cadê meus amiguinhos? Cadê meus amiguinhos? Será que o Gustavo tá fazendo agora nesse momento, será? Não gostei. Ué, pra cá a gente volta, né? Acho que tem pra cá. É isso. Ah, não tem mais nada, não tem mais nada. Tem nada, ok. A gente fez o parkour, Rafa. A gente fez, a gente fez, a gente fez, a gente fez. Ai, meu Deus. Ai, quase. Vocês vão ter que dar uma corrida. Não, não tem nada aqui. Já foram? Vamos montar, não tem nada. Aham. Não, mentira. Até onde que é? É, isso aqui é mais difícil. Eu vou pular pela beirada, Dani. Pelo corrimão. Eu ouvi o Gastly. Eu ouvi, também. Eles pegaram, eles pegaram o Gastly. Peraí, deixa eu ver onde é que é. Onde que é? Não tem muito, muito, não tem muito como saber. Ai. Ai, eu fui. Nossa senhora, meu Deus. É pra cima, é pra cima. Eu vou fechar a porta aqui, pra gente saber que não precisa ir mais. Pirim, pirim. Pirim, pirim. Pirim, pirim. Quer voltar? Volta, volta, volta vocês. Eu vou procurar mais coisa. Pirim, pirim, piririririm. É pra você achar o Minecraft Villager. Onde que eu acho o Minecraft Villager? Nossa. É muito escuro, cara. Como é que pode o mapa ser tão escuro, meu Deus? É muito escuro. Ainda bem que o Ping dá uma salvada, que ele deixa azul. Quem tá com o Gastly? Cara, esse Gastly é alguém? Não é possível que esse Gastly não seja alguém. Aqui não tem nada. Cara, que merda. Não tem nada. Porra, toma no cu. É aqui embaixo da escada? Alô? Eu ouvi alguém. Alô? Eu tô na entrada aqui. Quem quiser, siga a minha voz. Siga a minha voz. Flower Man. Ai, meu Deus. Flower Man bem na entradinha. Porra, como que eu vou avisar eles agora, mano? Se eu entrar, eu morro. Puta, que pariu, mano. Tá, eles estão salvos lá na nave, né? Eu vou ter que... Família, Flower Man na entrada. Cuidado. Eu não vou ficar lá dentro nem fudendo. Cara, e se eu fechar as portas? Flower Man aqui perto. Tentou me capturar. Ah, é que eu tô safe. Se ele... Que susto, cara. Flower Man aqui perto. Nossa, que é a Nath. Agora, mano? Depois de tanto tempo ele quer jogar. É, é. Flower Man, eu vi ele sair da porta e voltei. Ai, meu Deus. E eu tô falando com o malandro. O João morreu. O João morreu. Por quê? Não, eu já fui aí. Que isso? Não, não é possível. Não é possível. O que que foi isso? Não, não é possível. O João só falou no meu ouvido. Sussurrando, desgraçado. Viado do capeta. Não é possível. Por quê? Por quê que você apertou, cara? Esse mod é literalmente uma caixa escrito não aperte. Mas eu falei pra apertar. Por quê? Porque eu me sussurro. É, é o que ele tá falando. Aperta o botão. Eu pensei, pô, acho que... É pra fugir, né? Não é possível, cara. Ah, perdemos de novo. Nossa, a gente tinha muito dinheiro. Não tinha muito dinheiro. Mano, tinha 2.600 na nave, velho. 2.600 pra passar. Tá de brincadeira, velho. Mano, tá muito perdido, velho. Aqui o time acabou. Nossa. Por quê que você tá vermelho? Porque nós foi expulso. Eu vou feliz. Eu vou feliz. Pode me pegar, companheira. Pode levar, pode levar. Eu não quero mais trabalhar. Vivo desemprego. Vivo desemprego. Ui, que buscança. Tem que comprar alguma coisa. Cuidado aí, fã. Família. Família. Tem um... Cala a boca. Cala. Ele é fake. Não é não? Não é não. Canalha. Eu e o João perdido, mano. A gente tava muito perdido, cara. Você não tá entendendo o quanto que a gente tava perdido, cara. Mas oumos. Eu e o pai mudou pela boca. Bota a entrada. Caraca. Futuro. Não. Fala. Não é não. Eu e o F não é não é não. Tchau.